Nos tempos em que o mar era um segredo Desafiando a própria tempestade Vai, os heróis partiram sem ter medo Na dócil caravela da saudade Vários heróis partiram sem ter medo Na dócil caravela da saudade Já no alto mar, longe da barra Guiados pela fé do Lezalé Havia sempre um choro de guitarra E um solucar triunfado no convé Havia sempre um choro de guitarra E um solucar triunfado no convé A caravela em mágoas afundou-se E a guitarra seguindo as maré cheias Vagando de onda em onda Transformou-se Nesse cantar lendário das sereias E hoje, ao lembrar tanta heróicidade Quando o solucar encheve uma guitarra Sinto-se a caravela da saudade Chegar à operação e entrar na barra Sinto-se a caravela da saudade Chegar à operação e entrar na barra Chegar à operação e entrar nouvir